Pai de Deus, Pai de Deus, nós vamos começar a filmar aqui essa estrada aqui, vamos andar aqui nesse matinho aqui, eu gosto muito de filmar umas estradinhas aqui, mostrar algumas coisas. Ai gente, então, aí nós vamos mostrar aqui um pouquinho, esse lugar aqui, eu acho esse lugar tão bonito, pronto, fechito, aí é aqui para vocês, a gente vai começar a andar, o pessoal aqui está rara na terra, estando de regação, acho que eles estão rara na terra para plantar alguma coisa, cana, feijão, eles plantam muito feijão, plantam cana também, cana de açúcar, eles fazem muito, ali tem a plagação, parece que de milho, eu vou mostrar, andando aqui, mostrando para vocês, eu andando por aqui, olha o que eu achei, ver se dá para vocês perceberem, um camaleão, camaleão, olha gente, quer ver, ó, você está dando para vocês verem, aqui, olha aqui, olha aqui o rapinho dela, ele acha que eu não estou vendo ele não, mas eu estou, está vendo, olha, ele é um camaleão, deixa ele quietinho aí, daqui, eu percebi, Jesus, aí vamos andar, vamos, deixa ele quietinho aí, Deus, está com medo, vamos andar, vamos andar, é mesmo, olha gente, delícia, chegamos no Rio Cedro, olha, aqui, essa ponte tem quantos anos mesmo, mãe? Essa ponte? Minha netinha, ela me chama de mãe, na outra hora avó, outra hora mãe, uê filha, eu não sei quantos anos tem essa ponte, olha gente, a ponte que nós vamos passar, ai Deus do céu, eu estou com medo, vem aqui, gente, aí aqui a gente vai para o Rio, tem que passar aí, tem outro caminho, ó, como que passa, passa aí, Nath, o pessoal vem, passa para cá, vem para cá, como que passa, ó gente, ó, aí, agora vai de novo, vai, ó, achou, aí vão, vamos tentar subir na ponte, você consegue, Nath, subir sozinha? Acho que sim, tenta lá, se você não conseguir, não, não é, Nath, é melhor não, né? Ai, papai, olha gente, essa moto de bambu, que linda, gente, olha, meu Deus, ai, é muito bonito aqui, a beira do rio, olha gente, linda demais, nossa, olha gente, a ponte, gente, aqui, ó gente, ela começa aqui, essa ponte dessa velha, viu gente, ai, aqui levantando, ó, gente, mas nós vamos passar, vamos passar nela, é verdade, Oi gente, eu vou passar, ó gente, a Nath, ele vai, está passando, ó, Aventureira, Deixa eu vir aí, Não, não, deixa eu passar, eu passo, amor, eu passo, Não, é para mim, Eu passo? Tá bom, você passa? Eu passo aí, eu passei, Aí, ó gente, ó, não é mentira, nós passamos mesmo, viu, Olha, É tudo real, Olha o rio lá embaixo, olha o barulho, que delícia, Olha ali, A gente vem banhar aí, né, de vez em quando, né mãe? Vem, vem aqui, Eu vou tomar banho aí na tarde, É muito bom assim, Olha aqui, uma brulha, Olha os troncos aqui, gente, Olha que lindo, Vou comer alguma coisa, tá mãe? Você vai comer alguma coisa? Olha como é, O que você trouxe aí para você comer? Eu trouxe uma maçã Uma maçã? É Não, pode comer, filha Olha, gente, tudo cano, né? Muito bonito aqui Olha o carro de boi aqui, que nós achamos, ó Hum, aquele linchinho? Não, tava mais Ó Não, tava mais, tá aqui agora Carro de boi Olha o tamanho daquela moita lá atrás, gente, Aquilo é bambu, bambu Nossa E depois a gente mostra pra vocês, vamos Ai Tem formiga aí? Ai Formiga? Uhum Formiga pegou Correcia também É melhor fechar o corchete, né? Algum Sai pra fora Tem um garganta Tá Tá Lanchendo Pão de lenha Porque que ele moia Cana, faz a padura Esse aqui é um pé de pé, ó Só que ele não tá florido Ele é um pé branco E as apagoras das apaduras dele Pra entender, gente Uma delícia as apaduras As apaduras serentas Lanchendo Não tá moendo agora Como eu disse, as canas não tá bom de moer ainda Olha esse pé de manga, que lindo, ó o tamanho Ai, que sombra boa É um pai, ó Um porquinho É onde ele faz as apaduras de aço A apadura de aço E a fornalha Olha o tamanho do baixo, gente, ó Olha a fornalha, olha E faz a apadura, ó Espumadeira Olha o tamanho dos tachos Cheio de abelha aqui, ó Pode ir, amor Beide Abelha, ó Os coxos tá tudo vazio, né? Tudo limpinho, gente Olha que lindo Muito bom Muito bom Beide Com jeito Tá assim, ó, gente Olha que lindo Olha, gente, já dou tanto valor nessas coisas Tão bonito Tanta regoração boa Nossa Bonito demais Tanta gente que dá valor no luxo, gente E essas coisas simples É tão assim Sei lá, é bom O luxo é bom Mas essas coisas simples É tão assim Sei lá É marca, né? A vida da gente Recordação boa demais Olha A gente parar pra pensar Recordação boa, assim, ó A gente tem que guardar pra sempre Olha O engenho Esse engenho aqui Eu acredito É Ele é Elétrico já Também, né, gente? Não tem que ser elétrico, né? Tá olhando o porquinho aí, né? Olha lá Cuxi, coxi Olha a carinha dele Ei, coxi, coxi Ele não trouxe nada pra você, não? Olha Ele vai ser Ei, bonitinho Ei, bonitinho Eita Dá ele pedaço de maçã, né? Ele come isso aqui, deixa eu ver se eu como Olha, olha Meu Deus Ei, bonitinho Bonitinho Amigo 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 Como eu disse, muito bonito Bom gente, é mesmo para mostrar para vocês Um pouco da natureza Eu amo a natureza Não tem como mostrar não É lindo demais Aqui se for mostrar Olha lá a casa lá Tem um tanque de lindo Bonito, não é Nathalie? Você gosta também, Nathalie? Gosto, eu adoro A vovó, a mamãe e a vovó Olha o pé de limão Vamos ver o pé de limão ali Tem limão Tem bastante limão Aquele limão Olha o tamanho dos limões Acho que é caetinho Não, esse é limão galego Limão rosa É, nós vamos ver Olha aqui os bagaços ali Olha os bagaços ali Olha só Então tá gente, então é isso aí Viu? Então A paz de Deus Quando a gente estiver lá no caminho A gente Não, eu acho que não, não vamos mais não A paz de Deus E que Deus seja louvado Deus abençoe Cada um de nós Nós estamos vivendo momentos difíceis Mas é bom, né gente? A gente mostrar um pouco da natureza Para vocês Mas tá Parecer um pouco, né? Viu? Tanto tem coisa bela aí no mundo E a gente passa despercebido Né? Olha a simplicidade E olha a beleza É muito bom É de Deus Que Deus seja louvado Cada momento da nossa vida Oi gente Se vocês puderem me ajudar aí Mais a minha mãe e vovó Vocês podem dar um joinha para ela Para a gente, né? Para a gente Crescer o canal aí Para a gente dar um like E se inscrever aí no canal Se vocês puderem Estar nos ajudando a gente aí A gente agradece Verdade, né filha? Ajuda a gente aí Porque a gente tem mais coisas Para mostrar, né? Dá um joinha aí para nós Se inscreve no nosso canal Né filha? É Dá um beijo E se inscreve lá No meu canal Natalia Alexandra, tá? Tchau Então, tchau Segue a gente aí Beijos Tchau 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 Tchau